Olá pessoal, aqui é o Max novamente e hoje eu estou aqui para mostrar uma mata nativa. Para muitas pessoas que acham que aqui na Alemanha não existe mata nativa, hoje eu vim nesta parte da cidade aqui, uma parte de uma reserva para mostrar para vocês que ainda existe alguma mata nativa aqui na Alemanha. Esse vídeo, só para lembrar vocês, eu gravei no verão e só agora consegui editar para mostrar para vocês. Mas atualmente nós estamos no inverno, então não se surpreenda porque está tudo verde, porque foi feito no verão mesmo, mas só agora eu consegui editar para mostrar para vocês. Apesar que muitas matas nativas já foram destruídas, mas sobraram algumas matas ainda em alguma região da Alemanha. Tem ainda também a Floresta Negra, que é muito bem conhecida aqui no sul da Alemanha. Para quem conhece a Floresta Negra, é uma linda floresta. Então hoje eu vim fazer esse vídeo aqui só para mostrar para vocês que ainda tem muita área preservada na Alemanha. Claro que não se compara nunca com o Brasil, mas são grandes áreas ainda que estão preservadas aqui na Alemanha. Que tem ainda que você consegue escutar os pássaros cantando, como vocês podem observar. Não sei se vai dar de captar os pássaros cantando aí, como vocês podem escutar. Realmente, talvez no vídeo não dá para escutar os pássaros cantando, mas a gente pode observar que nessa parte aqui, essa pequena mata, pelo menos essa pequena área aqui preservada pelo governo alemão, que conseguiu manter essa pequena área de mata nativa ainda aqui na Alemanha. Então, apesar de ser pouca mata nativa, mas existe bastante ainda um pequeno trecho que foi preservado, principalmente aqui no sul da Alemanha, que foi tomado pelo plantio de vários outros produtos ou pequenas propriedades que tomaram conta da região aqui do sul da Alemanha. Mas, como vocês podem ver, é possível de ver árvores grandes, esse pequeno manancial aqui, que na verdade é um manancial, um riachozinho que passa, então formou essa pequena mata aqui, essa pequena mata que dá para as pessoas caminhar aqui perto. Apesar de estar preservado, ainda é possível você fazer esse tipo de filmagem que eu estou fazendo aqui para mostrar para vocês que realmente é possível ter alguma parte ainda preservada da mata natural, da mata nativa aqui na Alemanha. Apesar de ser uma mata pequena, uma matinha mais ou menos de 2 quilômetros, mais ou menos, mas você consegue ver muitos pássaros por aqui, diversidades de pássaros voando por aqui, fazendo barulho e aproveitando das árvores frutíferas que têm, alimentos para água e alimento para que os pássaros e outros animais possam se alimentar tranquilamente. Então, apesar disso, a fauna e a flora predominam nessa região, porque foi preservada realmente a mata nativa. A mata nativa proporciona para os animais uma outra expectativa, um outro movimento para que os pássaros e outros animais possam aproveitar de todo esse espaço que você consegue ver aqui. Apesar disso tudo, é um lugar muito tranquilo, porque tem água, tem um riacho que passa no meio, não dá para chegar no riacho que está muito sujo, mas a gente já observou que tem água corrente ali que corre e que os animais possam beber e também se alimentar dos alimentos que tem nessa matinha. Daqui você pode observar que houve um desmatamento que não tem uma parte aqui que não tem árvore, mas se você aproxima um pouco mais aqui, eu estou aproximando com a câmera, você vai ver que é possível ver então a matinha ali logo mais distante. Não dá para entrar muito porque tem muito mato, mas dá para você observar que realmente as árvores cresceram ao redor do riacho e formou essa pequena mata nativa aqui na região sul da Alemanha e as pessoas aproveitam para observar, porque normalmente quando você vem aqui na Alemanha, você vê muito plantio, aí as pessoas ficam falando, mas como que pode ter mata com um plantio desse? As árvores praticamente todas iguais, então reflorestamento muito mal feito que fizeram na Alemanha e pouca região tem ainda mata totalmente nativa como essa, com uma diversidade da fauna e a flora. Então pessoal, apesar de vocês observarem que é uma pequena matinha, como eu falei para vocês, é mais ou menos 2 mil metros, mas que mantém uma fauna e uma flora exuberante. Claro que não dá para comparar com o Brasil, como eu já falei para vocês, o Brasil tem uma fauna e uma flora muito grandiosa, mas aqui na Alemanha ainda tem algumas regiões que tem pequenas matas como essa, que dá para preservar ainda a fauna e a flora desse país. Comparando com outros países aqui na Europa, ainda é possível você encontrar aqui na Alemanha pequenas matas como essa nativa, diferente de outras matas que foram feitos reflorestamento, essa realmente é uma pequena mata nativa. Então, diferente de outros países, é possível encontrar aqui, principalmente no sul da Alemanha, regiões como essa que ainda preserva a sua fauna e a sua flora. Então, para aproveitar esse tempo bonito, um tempo bonito aqui na Alemanha que mostra esse verde exuberante. Então, pessoal, era apenas um vídeo simples, um vídeo curto para mostrar para vocês que realmente ainda se encontra aqui na Alemanha. É possível encontrar mata nativa, mata realmente que não foi destruída, que dá para preservar algumas espécies, como vocês podem escutar, os pássaros voando por aí, e outras espécies também que predominam nessa região do sul da Alemanha, aqui para que os animais e as plantas possam crescer com mais tranquilidade e possam evoluir nessa fauna e nessa flora. Claro que se você olhar, não dá para fazer essa comparação com o Brasil, que tem uma fauna e uma flora exuberante, mas ainda na Alemanha ainda tem bastante coisas que dá para aproveitar e ficar tranquilo. Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixe aquele like para a gente, se inscrevam no canal, partilhem esse vídeo com mais pessoas e não esqueçam de ativar o sininho para receber novas notificações para que juntos possamos levar este mundo alemão para todo mundo. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima! Tchau, tchau!